Vem do Rio de Janeiro, curte Manaus adoidado, e você gosta do X-Caboclinho, né? É divino. É divino. É divino. Então, esse aí foi feito especialmente pra gente. Prove aí, vê se você aprova a versão do chefe. Uma maravilhosa aqui da minha terra. Esse é o X, esse é o X-Caboclinho. É esse mesmo. Eu cheguei com desejo comer açaí, já que viu açaí, agora eu gostei também, é o X-Caboclinho maravilhoso. Então, prova aí, depois você me disse, ficou bom.